Caros amigos, amigas da querida paróquia de Santa Rita de Cássia, da cidade de Viçosa, com grande alegria que juntos estamos celebrando o jubileu em honra à gloriosa padroeira desta paróquia padroeira também desta cidade de Viçosa. Não poderia deixar de dirigir uma mensagem a todos os paroquianos e paroquianas desta paróquia e a todos os devotos e devotas de Santa Rita de Cássia. Jubileu é tempo de graça, é a misericórdia de Deus que se transborda em nossas vidas. Celebrando este ano de forma extraordinária em casa, em família, o jubileu a Santa Rita de Cássia, transformamos os nossos lares em verdadeiros santuários da vida, onde devemos beber da fonte da misericórdia e da graça. Fé. Santa Rita foi uma mulher de fé, porque para Deus nada é impossível. A todos vocês, queridos amigos, amigas desta querida paróquia, lhes desejo um jubileu muito frutuoso, que nós possamos recobrar a nossa fé, o nosso vigor de sermos igreja de Jesus Cristo. Não vamos deixar que esta pandemia roube de nós a alegria de pertencermos a esta igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Que Santa Rita de Cássia abençoe a todos desta paróquia, de modo especial ao Padre Paulo de Onê, ao Padre José Evangelista, Padre Cassimiro, Cônigo Vidigal, os diáconos, todos os leigos e leigas que fazem acontecer nesta terra o Evangelho de Jesus Cristo. A todos vocês, a minha saudação fraterna e o meu abraço.